No esporte, o ano começou com a chegada do zagueiro Ferron, depois com o cabeludo e também zagueiro Everton Páscoa e o novo volante Rodrigo Mancha. Estou pronto para ajudar, pronto para jogar a hora que precisar. É muito importante você trabalhar numa equipe que te dá toda a estrutura, dentro do campo, fora do campo. Isso hoje em dia no futebol conta muito e é muito difícil. A diretoria investiu novamente na defesa, desta vez o paraguaio Henrique Messa. E depois de semanas de indefinições, a contratação mais esperada. Durval está de volta. Toda a direção de futebol almoçou com ele e com o Luiz Gustavo, que é o representante dele. E durante o almoço dirimimos algumas dúvidas e ele já assinou um documento. Já como não é o contrato definitivo, mas é um pré-contrato que nos autoriza a divulgação oficialmente de Durval como novo jogador do esporte. Torcedor gostou? Estou achando bom, estou achando maravilhoso. Melhor zagueiro de Pernambuco. Eu achei massa. É um zagueiro que se força muito, admiro o trabalho dele e tudo. Na minha opinião foi um bom contrato. Quem já jogou com o zagueiro no clube também comemora. Eu esperava que ele viesse. Agora, concretizado, a gente está de braços abertos para que o xerifão volte e nos ajudar. Pensar no futuro olhando para trás pode ser bom para o esporte. Com um jogador de 33 anos, foram muitas conquistas. Tetra campeão pernambucano de 2006 a 2009 e o título da Copa do Brasil de 2008. Sem esquecer também da boa campanha na Taça Libertadores de 2009. Neste período, foram muitos gols marcados por ele. Mesmo jogando na defesa, 39 com a camisa rubro-negra. É mole? Bom para o esporte, bom para a Geninho. E concorrência de peso para quem quer uma vaga na defesa. Isso é relativo. Acho que todos que estão trabalhando ali no dia a dia, que querem jogar, é isso quem vai decidir o treinador. Tenho certeza que isso não vai ser problema e aquele que ele escolher vai estar bem certo.